Olá a todos, o meu nome é Joana e hoje vou falar um pouco sobre filosofia. Vou responder algumas questões base para que possam ficar a compreender melhor esta área e vou-vos explicar do que se trata a filosofia, onde e como surgiu e qual o significado da mesma. Venham daí! A filosofia, apesar de não contar com uma definição consensual, é reconhecida atualmente como um estudo crítico, reflexivo e argumentativo das ideias mais gerais e fundamentais, ideias essas que estruturam o modo como compreendemos a realidade. A filosofia surgiu na Grécia no século VI a.C. com uma crítica ao senso comum e à mitologia e, segundo os registros, foi a primeira vez em que o mundo à volta começou a ser explicado de uma forma lógica e racional. A palavra filosofia significa nada mais, nada menos do que amor à sabedoria. E a filosofia, ao contrário das ciências da natureza ou da matemática, não recorre nem a experiências nem a cálculos. A filosofia ocupa-se apenas de problemas conceptuais ou conceitos. É isto! Espero muito que tenham gostado!